Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho e eu fiquei pensando muito se eu falaria sobre esse filme ou não mas eu acabei vendo que eu precisava falar com vocês que eu vi um dos piores filmes do ano pra mim e lógico, cinema é experiência e eu acho que... eu não vou entrar muito nos spoilers, gente, porque eu acho a história tão ruim, tão ruim vou dar alguns, mas não exatamente explicar final, essas coisas, porque a história, quanto mais eu tentava ver se eu tinha entendido alguma coisa errada, eu via que era ruim mesmo Bom, O Perfumista é esse filme de 2021, na verdade agora lançado em 2022 pela Netflix é um filme alemão baseado na obra do Patrick Suskind ele já tinha virado uma série da Netflix em 2018, algumas pessoas falam bem da série, outras não falam tão bem mas esse filme parece que realmente pelas notas que eu vi no MDB e em outros sites é uma anonimidade de que o filme é ruim demais eu não sei porque ele está em primeiro lugar no dia que eu estou gravando esse vídeo pra vocês porque realmente é um filme pra dizer pro inimigo querido, assista que você vai gostar a história desse filme se trata da Sunny e é insuportável ter aquele voice over, sabe? que é quando é narrado pelo protagonista mas não é um pouquinho narrado, é muito narrado é narrado de um jeito que vai irritando a gente e vai ficando extremamente cansativo talvez porque além da narração, a personagem também seja chata e extremamente desinteressante a Sunny, que é vivida pela atriz Emilia Chu até a moça não acha que ela esteja ruim no papel, é a história que é ruim mesmo ela é uma moça que nasceu, na verdade desde criança, ela nunca teve o fato vai ter uma explicação depois, referente ao pai dela, a mãe dela uma explicação tosca, sabe? Que não tem nada com nada ela está tendo um relacionamento com um colega dela, ela é uma investigadora, né? com um colega dela que é policial e esse colega resolve voltar pra ex-esposa, né? e pros filhos, o que a abala muito ela compara a vida dela e fica narrando pra gente durante muito tempo como é não sentir cheiro de nada você quando é mãe você sente o cheiro do bebê como o olfato é importante até aí tudo bem a questão que vai ter é que numa dessas investigações ela vai prender um criminoso e ela vai acabar chegando em outro cara que é o tal do perfumista, que é o tal do Dorian que faz uns perfumes bizarros baseados em procurar uma essência, né? enfim, nos corpos das vítimas, né? porque vão achar também agora eu pulei uma parte, né? que é tão ruim que eu tô até me esquecendo gente, eu vi em três etapas tão ruim que era que eu não aguentava muito tempo é, ela, vão encontrar um corpo ela que vai lá ver e esse corpo, além de terem tirado a pele é, tiraram as glândulas sudoríparas acho que é isso é, corta pra parte em que ela vai atrás do cara que tá fazendo esses crimes cometendo esses crimes e esse, porque ela quer é, virar amiga dele pra poder ter o tal do perfume que é, vai fazer com que o cara lá que não gosta mais dela ou escolheu a outra se apaixone por ela ela quer ter o olfato dela de novo mas ela também quer esse perfume e aí, eu não sei, gente se isso é uma ficção uma ficção científica se é um horror é uma bosta de filme eu nunca vi um troço tão ruim na minha vida era tão desinteressante tão desinteressante que eu acho até que eu perdi umas falas dormindo isso é muito sincera pra vocês era muito, muito chato e ela não tem motivação, né, gente? porque você tem essa aí você vai procurar o quê? tá com um problema? vai procurar um médico vai procurar um especialista, né? vai se juntar logo que a mulher que é policial vai se juntar com um assassino por causa de um bofe não realmente é uma história assim e o final ainda é pior ainda, sabe? quando é o cara também esse tal de Dorian é meio obcecado por ela porque ele acreditava que ela tinha um perfume não sei o que lá olha, enfim é muito ruim eu nem sei mais se tem alguma coisa aqui pra falar cadáver sem pele eu já botei o nome do cara era Dorian e o método pavoroso é isso nota péssima nota dos piores filmes que eu assisti não vou nem gastar nem 5 minutos de vídeo, gente porque eu acredito isso aqui vai dar uma trabalheira e esse vídeo eu já perdi muito tempo com essa bosta de filme se puderem correr e se acreditarem no que eu falei fujam se vocês gostaram respeito mas confesso que comigo não funcionou momento nenhum extremamente chato história fraca desinteressante e com motivações bizarramente grotescas e ridículas tchau